Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui de produtos aqui no canal, mais um vídeo de top e hoje eu tô aqui com um vídeo de top de produtos que dá pra gente usar no dia a dia então os produtos assim que dá mais pra gente usar no dia a dia geralmente são aqueles que não vem ali tão recheados de reconstrução, né? porque a reconstrução é uma etapa do cronograma que tende a fazer aquele efeito assim de construção de camadas maior, né? tende a dar aí uma rejecida dependendo aí do produto então eu optei aqui por algumas linhas assim que são mais nutritivas, mais hidratantes sabe, puramente nutritiva, puramente hidratante que vão ajudar a trazer maior habilidade e brilho aí pro nosso dia a dia então eu separei esse vídeo aqui nos nacionais e nos importados então eu tô trazendo agora os nacionais e depois vai sair aí dos importados então vamos lá começar, começar aqui por uma dupla que eu gosto bastante que é o Seve Hidra Detox, é uma linha puramente hidratante no caso esse aqui é o condicionador o shampoo vive lá no meu box, como vocês sabem, né? é um shampoo assim que apesar do nome ele não traz ressecamento pro cabelo ele traz assim o efeito de um cabelo mais soltinho, sabe? então eu acho que é uma linha que super dá pra usar no dia a dia sendo que esse condicionador aqui ele contém parafina líquida na composição então se você tem um cabelo assim muito, muito fininho é melhor você alternar com outro aí por causa da parafina pra o cabelo não ficar assim muito oleoso, sabe? próxima linha aqui, Reden Show eu sou apaixonada, inclusive esqueci de trazer essa linha aqui lá nos melhores do ano, né? 2021, gosto demais, gente, demais aqui tá numa peinha, está assim acabando mesmo o shampoo, acho que só dá pra usar mais uma vez então essa linha aqui, Detox da Raiz é uma linha muito boa, que limpa bem o cabelo mas sem deixar o cabelo emplastrado o condicionador ele é ótimo aí pro couro cabeludo então é um condicionador que funciona como máscara se você deixar por um pouco mais de tempo mas se você colocar e já enxaguar é um condicionador, né? então assim, eu gosto demais da Reden Show tem esse aqui, tem um anticoceira tem um que é de hidratação também, que é muito bom tá, um azulzinho eu gosto muito aqui da Reden Show uma próxima linha aqui que dá pra usar apesar de ser uma máscara, mas dá pra usar no caso Divino Lise Milagroso shampoo e máscara a máscara, gente, por ser uma máscara mais condicionante se você coloca e já enxaga o seu cabelo vai ser tipo um condicionador então eu gosto demais dessa máscara ela tem um cheiro muito gostoso docinho ali do Pink Sugar, né? então sou muito fã aqui dessa dupla é uma outra linha aqui que dá pra usar no dia a dia assim, é uma máscara também mas que não traz aquele efeito, nossa, de reconstrução apesar do nome aqui, tá? não tem o shampoo da linha nunca tive nenhum shampoo da linha Elmi mas essa máscara aqui, ela é muito boa ela vem com ceramidas vem com óleo de jojoba então é uma linha que vai ajudar a trazer brilho tem um cheiro um cheiro muito gostoso, gente é uma máscara, assim, de farmácia mas que traz um efeito muito bonito no cabelo, tá? então gostei muito aqui de conhecer esse produto tem um cheiro muito, muito, muito bom é... o próximo aqui no caso eu trouxe apenas o condicionador mas você pode usar com qualquer shampoo aí que você tenha na sua casa que é esse aqui, o condicionador liso, duradouro da Ox o shampoo, vocês já sabem que é assim totalmente reprovado no meu cabelo, né? o shampoo que ressecou muito meus tios mas o condicionador sim, dá pra usar no dia a dia sem trazer peso pro cabelo, tá? então assim, gente dá pra você fazer alternância também se, por exemplo, você usa hoje o shampoo Divino Liso Milagroso juntamente com esse condicionador que vai dar certo então você vai fazendo as combinações não precisa ser as linhas assim iguaizinhas ali, não, sabe? shampoo e condicionador da mesma linha precisa não, tá? só o tipo de pessoa que eu vou usando que eu vou testando vou vendo aí o que é que combina próxima linha aqui duplinha maravilhosa que eu amo hidra e alurônico da Euseve, gente a máscara eu odiei vocês sabem, né? mas a dupla de shampoo e condicionador muito, muito boa inclusive sempre o shampoo acaba mais rápido, né? porque o shampoo ele é do mesmo tamanho aqui do condicionador então geralmente a gente passa aí duas passadas, né? no cabelo então sempre o shampoo acaba mais rápido mas essa dupla aqui ela é muito boa a dupla puramente hidratante, tá? que não vai pesar no teu cabelo não vai gerar aquele acúmulo, não então é uma dupla maravilhosa maravilhosa outras duplas maravilhosas aqui é da linha Herbal Essence no caso essa aqui é a de coco que é uma das melhores na minha opinião e tem também essa aqui de moringa o shampoo de moringa eu já sinto que assim que ele traz uma limpeza um pouco mais forte do que por exemplo de coco mas eu acho que os dois juntos shampoo e condicionador de coco shampoo e condicionador de moringa funcionam super bem ambos tem um cheiro incrível esse aqui de coco não tem aquele cheiro de coco enjoado não, um cheiro assim mais frutado e esse aqui é um cheiro chique gente, assim cheiro de perfume importado esse de moringa cheiro muito bom mesmo então já usei esse shampoo aqui juntamente com o condicionador gostei mas se você tem um cabelo mais oleoso tá? apesar de vir assim com óleo de moringa mas não é uma uma dupla muito nutritiva não tem desse mais pra hidratação mesmo e aqui vamos falar aqui de máscaras né? uma máscara aqui que eu amo muito gente leite de coco imonol e aqui da da Salon Line gosto muito dessa máscara o shampoo não gosto nenhum shampoo da Salon Line então todos aqui esse Maria Natureza mesmo sendo uma linha mais assim mais naturebe e tal mas realmente não gostei de shampoo mas a máscara dá pra você usar como condicionador dá pra você usar assim como tratamento noturno e um dia por outro dá também tá? então eu deixo aqui de indicação a linha né? só não indico aqui dessa linha pra ser de uso diário a máscara é olhos milenares né? aquela máscara ela tem assim ela puxa pra um lado mais reconstitua mas essa aqui é de castanha aquela outra a flores como é festival das flores também muito boa são linhas assim mais de dia a dia linha mais de manutenção acho que vocês puderam reparar aqui que essas linhas que eu tô trazendo são linhas mais de manutenção né? não são aquelas linhas que nossa vão mudar a história do cabelo não então são linhas assim mais tranquilas é com menos ingredientes assim menos ingredientes que eu diga no sentido de pesar o fio tá? próxima aqui é uma máscara que eu amei gente essa máscara que deu muito brilho pro meu cabelo que é essa branquinha aqui amende botanic beauty gostei demais você usar assim por dois minutos um minuto aí no seu cabelo vai funcionar também como um condicionador porque ela traz assim meio que um desmaio pro cabelo sabe? aquela textura muito gostosa que a gente gosta de sentir aí no dia a dia e a última máscara que eu deixei aqui pra vocês também é uma da amende essa aqui é a amende hair dry maciez e brilho porque tem uma outra dessa aqui é de nutrição essa aqui é a que eu mais gosto a que eu mais amo ela tem um cheiro muito parecido com a olho relax um resultado muito parecido com a olho relax da L'Oreal então eu já trouxe a resenha aqui comparativa aqui no canal eu gosto muito dessa máscara a máscara que derrete o cabelo sabe? essa parte aqui da aminoácidos que vem dizendo aqui na capa aqui na embalagem você não vai sentir não é uma linha assim mais hidratante mesmo gostei muito muito mesmo vem aqui com óleo de avelã então ajuda a trazer assim um equilíbrio ali pra hidratação pra não deixar o cabelo ficar desse tamanho então é uma linha mais digamos assim hidronutritiva então gosto demais enfim é tem claro que tem várias e várias e várias outras linhas que eu poderia trazer aqui pra vocês como por exemplo a de coco da Eusev também a a marca Eusev eu acho assim ela é muito dia a dia muito boa sabe? quando você usa a máscara por mais tempo você sente um tratamento maior mais shampoo e condicionador qualquer um da Eusev dá pra você utilizar com exceção daquela linha liso né? a linha de cabelo liso da Eusev não dá gente é uma linha muito pesada é uma linha que inclusive eu nem gosto muito shampoo muito melado sabe? melado mesmo assim você sentir muito óleo a presença da manteiga de karité e tal o condicionador nem se fala mas o resto a linha reparação total 5 essa linha verdinha que eu trouxe pra vocês a de coco tem também aquela linha de cabelo liso sendo que uma vou deixar aqui a imagem pra vocês a de cabelo liso que eu gosto que eu amo né? então ela vale muito a pena shampoo e condicionador nossa assim o cheiro muito gostoso frutado traz uma nutrição pro cabelo na medida então sem pesar então eu amo aquela linha lá de cabelo liso que faz escova então foi esse aqui o vídeo de hoje se você tem outras opções aí de linha de dia a dia deixa aqui no comentário tá? próximo vídeo aqui será das importadas pode deixar que eu vou escolher aqui com muito carinho pra vocês se você tá chegando aqui agora no meu canal seja muito bem-vindo se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo mais uma vez muito obrigada pra assistir gente super beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau